Deus abençoe sua vida poderosamente, estamos juntos para mais uma oração da meia-noite e eu quero pedir por favor que a senhora, o senhor, levante a sua mão direita e diga Deus é quem me fortalece, Deus é quem me ajuda. Deus é quem me fortalece, Deus é quem me ajuda. E agora momentos antes de virmos aqui para essa oração, eu pedi a Deus uma direção, uma palavra e meditando aqui, abrindo a Bíblia e lendo, Deus me entregou o que está em Isaías capítulo 41 a partir do versículo 9 Olha o que está escrito e essa unção é sobre a sua vida Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos A quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão Aqueles que buscam confusão com você, Deus está dizendo, perecerão Eles serão reduzidos a nada Ou seja, esses espíritos malignos, o peso da inveja O mal que fizeram para destruir o seu casamento Sua vida financeira, sua loja, sua empresa Suas vendas, seus clientes Esse mal que vinha de alguma maneira tocando no teu corpo físico Na tua carne, no teu sangue, ossos, órgãos Essa doença A promessa de Deus é essa Serão reduzidos a nada Aqueles a quem o mal usa para te atingir, para lhe prejudicar Pessoas que no coração tramam maldade contra a sua vida Contra a sua família Deus é o seu escudo Deus é a tua proteção Ele diz, eu te fortaleço e te ajudo E eu quero pedir a Deus que toque na tua vida Da cabeça à planta dos pés Repreendendo dores, infernidades, doenças, angústias Peso espiritual, amarração, miséria, fracasso, derrota, desemprego Angústia, tristeza Aquilo que vem abatendo o teu espírito Pesando a tua alma E que Deus, ele venha te renovar, te fortalecer Porque maior do que toda essa luta que você está enfrentando Ou maior do que todas as lutas que você vem enfrentando É o Deus que te salvou O Deus que está permitindo Essa palavra, essa mensagem Essa oração Chegar até você Não é à toa Esse Deus, ele é maior do que tudo isso E da mesma maneira Que esse mal se levantou Ele cai por terra Porque Deus é poderoso E a vitória vem A honra de Deus Vem na tua vida Mesmo que tudo pareça estar perdido Mesmo que você sinta agora Medo Angústia Aflição Deus Ele vai tomar a frente De tudo isso E ele não te desampara em momento nenhum No meio de toda essa tribulação Deus é quem está te sustentando Às vezes você pensa Eu estou sozinho Eu não tenho força Eu não sinto mais força Saiba que é nessa hora Que Deus está te sustentando Você só está de pé Porque Deus te sustenta Você só não caiu ainda Só não aconteceu o que o mal queria Porque Deus está te guardando Porque Deus está te sustentando E tudo isso vai virar Essa situação vai virar Você vai dar a volta por cima Vai prevalecer na sua vida A luz de Deus Talvez você se sinta agora Incapaz Incapaz Frustrado Impotente Diante dessas lutas Mas essa situação Não define quem você é O saldo negativo na sua conta Não define quem você é Não define Do mesmo jeito que hoje está lá negativo Amanhã vai estar positivo Você vai estar prosperando Essa luta não define quem você é Talvez agora aparentemente Pareça que você esteja derrotado Que a situação esteja crítica Mas Deus é na sua vida E as promessas dele vão se cumprir Essa situação de luta Que você está enfrentando Não anula A promessa Ou não anulam as promessas Que Deus tem para a sua vida Então Deus manda eu te entregar isso Ele te fortalece E te ajuda Eles serão reduzidos a nada Dos problemas Quem o mal usa Ele prometeu Os que contendem contigo Perecerão E assim será Por favor Prepare o seu copo com água A minha já está aqui O meu copo com água A minha água já está aqui preparada Prepare também a sua Bíblia aberta Se você quiser abrir a sua Bíblia Em Isaías 41 Nessa passagem que nós lemos E sobre a Bíblia Coloca a peça de roupa As fotografias Carteira de trabalho Currículos Documentos A caixa do medicamento Pedido de exames Tudo que de alguma maneira Representa a sua luta Eu quero orar por você E pedir também Que você se inscreva no canal Me permita todos os dias Orar pela sua vida Você não paga nada Para estar inscrito aqui no canal É só você clicar aqui abaixo Do lado direito do vídeo Não sei se está desse lado ou desse Você vai clicar em inscrever-se Depois vai aparecer o sininho Clica no sininho E aí vão abrir as abas Todas Em primeiro lugar Personalizadas Nenhuma Cancelar inscrição Obviamente Você clica na primeira Todas E aí todas as vezes Que chegar uma oração Uma mensagem O Youtube vai te avisar Com uma notificação E é gratuito E não se preocupe Você já percebeu Que eu estou falando aqui Há 5, 6 minutos 7 minutos E eu não falei Nenhuma vez De religião E nem de placa de igreja Nada Zero Porque o intuito aqui Não é falar de religião Não é falar De denominação É ministrar A bênção Da palavra Orar a Deus Em nome de Jesus E profetizar Na sua vida Então fique tranquilo Pode se inscrever Bispo Eu já tenho Outra inscrição Já recebo Mais orações Ou outras orações Não há problema Oração Nunca será demais Pessoas orando Pela sua vida Isso te traz Uma cobertura Maior ainda E Deus há de te abençoar Com toda sorte De bênçãos Então esteja inscrito E nós vamos caminhar Assim ó Juntos De mãos dadas Espiritualmente E todos os dias Eu vou orar por você E até o final do ano Eu vou estar jejuando Serão 92 jejuns Até o dia 31 de dezembro Desde o dia que nós começamos 1º de outubro 92 dias Jejuando Todos os dias Pela sua vida Para Deus te livrar Te guardar Da inveja Da maldade Da seta Do laço E toda obra Maligna Até o que era para dar errado Na tua vida Vai dar certo Quem tentar te atrapalhar Vai te abençoar E vai te ajudar Pode ter certeza Deus converte A maldição Em bênção E a maldade Que lançaram Vai voltar Para eles Quem te desejou O mal O mal que te desejaram E que tentaram fazer Contra a sua vida Contra a sua família Esse mesmo mal Vai voltar Da onde veio E Deus te livra Te guarda E te protege Você pode ter certeza Disso Então Vamos Falar com o nosso Deus É momento De oração Senhor Deus E Pai Eu apresento Desde já Todos os pedidos Fotos Nomes Que me foram enviados Até mesmo Aqueles Que nós ainda Não visualizamos Mas o Senhor Já visualizou O Senhor sabe O que essa pessoa Está pedindo Meu Pai Meu Deus Essa trama Do inferno Essa maldade Que lançaram Para esta pessoa Perder tudo A empresa Os clientes As vendas Os contratos Para esta pessoa Ir à miséria À sarjeta Ao fracasso À derrota Meu Deus Senhor Frustra Toda obra maligna Toda seta do inferno Meu Pai Lançada na empresa Na loja Na loja No comércio Meu Deus Eu te peço Em nome de Jesus Em concordância Meu Deus Com esta pessoa Eu te peço Envia Os teus anjos A tua luz A tua luz A tua unção Meu Deus Lá na loja Lá na fábrica Meu Deus Lá na empresa No comércio Toca Meu Pai Nas máquinas Nas ferramentas Na matéria-prima No estoque Nas prateleiras Nas vitrines Meu Pai Nos clientes Nos orçamentos Que essa pessoa Tem na praça Meu Deus Senhor Toca a tua unção Nos caminhos Financeiros Abre portas Meu Pai Faz deslanchar Essa negociação Essa venda Meu Deus Desse imóvel Esse corretor Rural Urbano A venda Meu Pai Daquela chácara Do sítio Da fazenda O arrendamento Da lavoura Meu Pai Essa criação De gado De leite De corte Meu Deus Tudo que essa pessoa Faz Multiplica Senhor Vem com a tua unção Pai De prosperidade Abre portas Envia clientes Para essa confecção Para essa loja De vestuário Meu Deus Essa clínica Esse restaurante Essa lanchonete Meu Pai Essa oficina Esse ateliê Meu Deus Senhor Toca Pai E faz o milagre Acontecer Nesse autônomo Nesse profissional Liberal Na fonte De renda Desta pessoa Meu Deus Toca Desamarrando A causa Da justiça Essa venda Meu Deus Se concretize De uma vez Essa negociação Prospere Meu Pai Seja abençoada Coloca as tuas mãos E essa pessoa Ela tem a vitória Pai Repreenda a inveja O olho grande A maldade Senhor Meu Deus Toca na saúde Desta pessoa Na pele Desfaz A alergia Crônica Meu Deus Desfaz Esse câncer Na pele A ferida Que não cicatriza Meu Deus Toca Nas veias Artérias No coração Limpa Desobstrui Meu Deus Tira Meu Pai Todo sofrimento As dores Meu Deus Esta pessoa Que tem vivido A base De medicamentos Essa pessoa Que se recupera De um acidente De uma cirurgia Meu Deus Toca em cada órgão Desta pessoa Meu Deus Desfaz Essa síndrome Do pânico Essa crise De ansiedade Esse espírito Meu Deus Opressor Essa angústia Tristeza Esse mal Emocional Espiritual Essa infernidade Meu Deus Que tem na sua raiz A atuação De um espírito Maligno Que seja Desfeito Repreendido Pelo teu poder E em nome E em nome De Jesus Saia Desta vida Saia Dos caminhos Ó Deus Eu estendo A minha mão Pela fé Senhor E eu Profetizo Que em nome De Jesus Essa pessoa Receba agora Do teu espírito A libertação A cura A cura O milagre Portas abertas Quebra de maldição A restauração A restauração No noivado No namoro Nesse casamento Meu Deus Libertação De todos os vícios Do nervosismo Da agressividade Da estupidez Da ignorância A cabeça Virada Meu Deus Do marido Da esposa Dos filhos Seja o Senhor Removendo Esses pensamentos Do inferno Essa cabeça Virada Meu Deus Essa obra De macumbaria De feitiçaria Caia por terra Em nome De Jesus Receba o teu milagre Para a glória De Deus E que estas águas De meu Pai Se tornem O remédio Dos céus O remédio Infalível Para curar O corpo A alma E o espírito Em nome Do Senhor Jesus Diga Eu recebo Amém Bebamos juntos Da água Consagrada Lave a sua mão Com um pouco Da água Rosto Cabeça Toca aí Nas partes Do seu corpo Lança um pouco Dessa água Nos joelhos Inchados Nas pernas Nos pés No local Da ferida No seu abdômen No seu Sabe Útero Pela fé Aonde você Sentia dores Na coluna A unção De Deus Ela está Sobre a sua vida Eu creio De todo Meu coração Grandes portas Deus Está abrindo Lembre-se Conte comigo Eu sou o bispo Eric Reis Você que está aqui Pela primeira vez Pela primeira vez Ou recebeu Essa mensagem Conte comigo Conte com as minhas orações Conte com os meus jejum Com as minhas madrugadas De oração Com as minhas subidas Ao monte Eu estou comprando A sua briga Eu estou pagando Preço Perante Deus Mas eu vou ver O seu testemunho Eu vou ver Para a glória De Deus E se você me perguntar Como hoje Uma pessoa me pergunta Eu já respondi Várias vezes Essa pergunta Por que o senhor Ora por mim Por que o senhor Quer tanto orar por mim O que o senhor Ganha Me perguntar Todo bem Que eu te desejo Volta também Para a minha vida E para a minha família Quem abençoa É abençoado Quem dá E transborda Recebe mais de Deus Então somos abençoados Você é abençoado Com a minha oração Você me abençoa Com a sua oração O bem que eu te desejo Também volta Para a minha vida E nós formamos Assim Uma grande união De fé E é isso que Deus quer Por isso Jesus disse Orai Uns Pelos outros Então vamos Fazer essa união De fé Ficar mais forte Compartilhe Compartilhe essa oração Compartilhe essa oração Com seus parentes No grupo de família Com seus amigos Com alguém que Deus te tocar Que está precisando Dessa oração Envia para ela Pode ter certeza Que da mesma maneira Que você vai enviar Essa oração Em forma de luz De bênção Vai voltar para a sua vida Mais forte também E deixe o seu like O gostei Para o algaritmo Aqui do Youtube Também indicar essa oração Deus te abençoe E até a próxima Tchau